Rogério Tricolor está na área para novamente homenagear as vozes marcantes do futebol Narradores consagrados que através de sua voz dão vida a grandes momentos do futebol Vamos homenagear a família de narradores mais talentosa do Brasil Os irmãos Osmar Santos, Oscar Ulisses, Odinei Edson e é claro, o primo de todos eles, Ulisses Costa Aqui no canal Rogério Tricolor nós já homenageamos Osmar Santos Mostrando o gol de Raí na final do Mundial 1992 contra o Barcelona Relembrar é viver Vamos acompanhar novamente o gol de Raí com essa narração histórica do pai da matéria Raí com essa narração histórica do Tricolor Raí na matéria de volta Capulista, garotinho, capulista, rolou pra Capul, pra Raí com o gol Raí com essa narração histórica do Gui jeton! Gola, daonna! Gol! Gol! Raí! Dragação! Rutor! Raí com essa narração histórica do Tricolor Raí com essa narração contigo R Raí, 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 levanta o estágio nacional de Tóquio Cafu, Raí, Cafu, Cafu, Atencou, Raí no ângulo Indefensável, do que a mesa ficou estático no centro do gol Estático no centro do gol É gol no Brasil É gol no Brasil, não para o Japão nem curtir para o mundo ver Raí, Raí, golaço, pode ser o gol do tipo Boa, garoto Foi lá que é lá que ela gosta Massa assim, vem com a galera Massa assim, vem com a galera 2x1, São Paulo, 2x1, tricolor, 2x1 Já fala assim que o Japão está segurado atrás 3x5, passando dessa faculdade Raí na Globo de novo Portanto, vamos continuar a homenagear essa família talentosa Mostrando o gol de Miller contra o Milan Na final do Mundial 1993 Na voz marcante de Oscar Ulisses Quem não conhece essa narração Quando ele diz Pro gol! Vamos ter prorrogação aqui na Itália Bola solta para Leonardo Faz a finta no primeiro, escapa bem Cerezo Lançou na direita para a Miller, aguentou Sai o goleiro, uma espirrada Bora, vai! Problema! São Paulo! Goleiro! 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 E agora, vamos reviver Mais um momento histórico no futebol O centésimo gol De Rogério Sene O ano era 2011 Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians Vamos acompanhar Esse golaço de Rogério Sene Na voz de mais Esse talento da narração Rodney Edson Vai pra bola Rogério Sene Tentar o centésimo gol Vai ser autorizado Pra bola, Rogério tocou Gol É o centésimo Rogério Sene Marcos Centésimo gol Com uma catedral tricolor Sensacional É uma cobrança de volta de Rogério Sene Pé direito A bola precisa Fez a curva A tangência certa E foi pro fundo No gol do ângulo superior direito No goleiro de Julio Sene Rogério Sene Vai pra marcar o centésimo gol Com a camisa do São Paulo E para completar a homenagem A essa família talentosa da narração brasileira Vamos reviver O tricampeonato mundial do São Paulo Em 2005 contra o Liverpool Na narração marcante E potente de Ulisses Tosta E o lance pra Mineiro Na cara do gol Vai fazer Bateu GOOOOOOOL É Tricolor É do São Paulo Mineiro 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 como homem surpresa Pra alimentar a esperança De um tricampeonato mundial Pra encher de emoção o coração Pra fazer lacrimejar os olhos da torcida do São Paulo Mineiro A cara da fibra, da raça, da determinação do São Paulo Encerramos de forma especial As homenagens às vozes marcantes do futebol Destacando essa família talentosa da narração brasileira Osmar Santos Oscar Ulisses Odinei Edson E Ulisses Costa Inscreva-se Culto canal Rogério Tricolor Em homenagem às vozes marcantes do futebol Além de narrações exclusivas Em homenagem às vozes marcantes do futebol Em homenagem às vozes marcantes do futebol